Desde o início, Deus sempre demonstrou sua intenção e desejo de se comunicar conosco. Na brisa, no fim do dia com Adão, quando tentou convencer Caim a não continuar longe de si, quando chamou Noé, Abraão, Moisés e tantos outros para caminhar consigo. Agora, nesse período dos reis de Israel, Deus estava falando conosco por meio dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ao mesmo tempo em que a maioria dos israelitas frequentava o tabernáculo e oferecia sacrifícios periodicamente, essa mesma maioria não conhecia de fato a Deus, não cria nele. No capítulo 29 de Isaías, no versículo 13, vemos Deus dizendo, Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Em outra passagem, no início de Isaías, Deus declara que não aguenta mais essa encenação e joguinhos religiosos, que Ele está cansado de reuniões e mais reuniões, conferências mensais, encontros especiais, que está exausto de religião, de tanta religião. Mais para frente, no capítulo 58 de Isaías, Ele diz que o povo está sempre muito ocupado com a adoração e que dizem ter prazer em estudar tudo sobre Ele, que na aparência são uma nação de pessoas de vida correta, obedecem a lei e honram a Deus, mas que na prática a religiosidade deles é como colocar uma máscara de piedade e desfilar por aí como se fossem grandes coisas. Deus chama a nossa atenção para o verdadeiro jejum, a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício, quebrar as correntes da injustiça, acabar com a exploração no trabalho, libertar os presos, cancelar as dívidas, repartir a comida com os famintos, convidar os desabrigados para casa, colocar roupas nos maltrapilhos que tremem de frio e estar disponível para as nossas famílias, como vemos nos versículos de 6 a 9 do capítulo 58 do profeta Isaías. E é claro que fazer tudo só pelo fazer continuará sendo vazio. Nossos corações precisam se arrepender, precisamos voltar à casa do Pai, colocarmos nossos corações, desejos, mente e vidas na presença dEle como sacrifício vivo, crer no Messias, o libertador prometido, que pode de uma vez por todas nos limpar de nossos pecados. Os profetas foram mensageiros de Deus com a missão de falar isso ao povo, sabendo que, na maioria das vezes, não seriam ouvidos. Deus sabia que seria desprezado juntamente com eles e mesmo assim se deu o trabalho de enviá-los para mais uma vez dar uma chance a nós e incontáveis possibilidades de caminharmos perto dEle. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL